Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Só que aqui é a Magalhães. O vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer essa florzinha aqui com a Amélia, tá? Eu fiz, no vídeo eu vou fazer ela de cetim, mas você pode fazer também na organza. E olha o efeito que fica de uma diferença uma pra outra. É a mesma pétala, o mesmo procedimento, mas a organza ela fica assim mais armadinha, que eu acho lindo esse brilho dela também, olha. E é isso, se você já gostou do modelinho ou não for inscrito no canal, já se inscreva, deixe seu like e seu comentário pra mim e vamos lá ao passo a passo. E pra fazer essa flor, gente, não vai precisar de tecido. Eu vou estar usando aqui de cetim, mas você pode estar usando organza também, tá? Vamos precisar desse molde aqui com a Amélia de 5 cm. Ela tem 8 ondinhas aqui, tá? Eu vou deixar o molde na descrição pra quem não tiver o molde comprado, tá? Você vai precisar também de um círculo de feltro aqui com 2,5 cm. Linha e agulha. Cola de silicone. E eu vou estar utilizando a maquininha de selar. Se você não tiver pra fazer a flor, você pode estar usando ferro de solda também, tá? Que eu já usei bastante ferro de solda pra fazer as florzinhas. E aqui, pessoal, no molde, eu vou passar um pouquinho dessa cola aqui permanente, tá? É um pinhão mesmo pra ter aderência aqui no tecido, tá? Pra não escorregar, tá bom? Aí você vai colocar aqui, ó. Coloca na posição legal. Se você fosse fazer no ferro de solda, você colocaria numa base de cerâmica ou vidro, tá? E vir aqui com o ferrinho e passar-se nela toda aqui, tá bom? Mas como eu vou usar aqui a maquininha, eu vou pegar aqui e tirar e cortar aqui no tecido. Deixa eu fazer aqui só uma pra vocês verem. Talvez aqui deve ficar um pouquinho mais sem jeito pra mim, tá? Ó, aí você vai vir aqui e passar na maquininha, ó. Eu ainda tô pegando o jeito dessa maquininha, tá, gente? Pra fazer as flores. Ó, vai ficar assim, tá? E agora é só vim tirar aqui com cuidado, tá? Por causa da colinha. Por isso que a colinha você tem que passar bem pouquinho mesmo. Ela só pra orientar pro tecido não escorregar. Ó, tá pronta a nossa pétala. Você vai precisar de nove pétalas, tá? Uma vai ser base e as outras oito vai ser pra completar, pra fazer a flor. Aqui, pessoal, eu vou separar uma, que vai ser a nossa base, tá? Vou reservar ela aqui. E a gente vai pegar as pétalas e fazer isso aqui, ó. Vamos fazer formato de nuvem, tá? Pétala com pétala aqui, ó. Dessa forma aqui. E agora você vai dobrar novamente, ó. Vai ficar tipo um formatinho de coração, ó. Dessa forma aqui, ó. Aí vai passar um pinguinho só de cola aqui nessa pontinha, tá? Vem aqui e aperta. Vai ficar assim, formatinho de coração, ó. E isso você vai fazer com todas as oito pétalas, tá? Esse mesmo processo aqui, ó. Dobrou, né? Formatinho de tipo uma nuvem, ó. Depois dobra de novo. Formatinho de coração. Né? Aí você ajeita direitinho pra ficar bem certinho. Aí passa uma colinha aqui. E segura. Aí vou fazendo as outras daqui e já volto, tá? Ah, pessoal, acho que acabei esquecendo de falar. Na hora de você dobrar, a parte brilhosa tem que tá virada pra fora, tá? A parte fosca aqui, ó. Vai tá pra dentro da flor, tá bom? Ó. Tem que deixar essa partinha brilhosa. Desse jeito aqui, tá? Agora você vai pegar a base. Nós vamos fazer como se estivesse fazendo a pétala, tá? Vamos dobrar aqui. Modelo nuvenzinha. E formatinho coração. Tá? Eu vou só dar uma marcaçãozinha aqui, ó. Só pra facilitar aqui na hora de encaixar, tá? Pra quem tá iniciando. Ó. Então, você vai pegar uma pétala. Vai passar um pouquinho de cola aqui na ponta. Tá? Nós vamos fazer isso aqui, ó. Vamos colocar nessa direção das duas pétalas. E vamos preencher essa flor aqui. Essa base, tá? Desse jeito aqui. Dá uma apertadinha. Se você quiser, você pode estar usando cola quente também. Vou pegar mais uma pétala. Aí, agora aqui, você tem que ter atenção. Essa pétala minha tá abrindo pra esse lado aqui. Então, tem que colocar ela toda virada pra cá, assim, tá? Então, mais um pinguinho aqui na ponta. E coloca aqui, ó. A gente vai formando as camadinhas, ó. Tá bom? Vem aqui e vou preenchendo assim, ó. No formato do coração, forma a flor, ó. Tá? Mais um pinguinho aqui. Vai dar uma apertadinha nessas pontinhas, tá? Vai ficar assim. Agora, a gente vai fazer a segunda camada. Nessa segunda camada, vou pegar aqui a pétala. Eu vou fazer ao contrário. Eu vou colocar ela entre meio dessas aqui, nesse espaço assim. E vou colocar ela abrindo ao sentido contrário, tá? Essa de baixo abriu pra cá. Essa parte de cima, ela vai abrir ao contrário, tá? A abertura dela vai ficar virada. Aí eu passo um pinguinho de cola na ponta. E coloco aqui, intercalando, ó. Pega a outra pontinha, confie o lado que tá, pra abrir no sentido certo. Ó. Pega aqui a outra pétala e intercala aqui entre essas duas, ó. Aí junta aqui pontinha com pontinha. E a gente vai preenchendo aqui a flor. Pega o outro pedaço, ó. A outra pétala. Mais um pinguinho de cola aqui. E intercala. E vai ficar assim, ó. Tá bom? Aqui, gente, eu vou fazer só com duas camadas, que é o que eu preciso, porque eu vou fazer. Mas se você querer ela mais cheinha, você faz mais uma camada. Aí, se você vir com outra camada, você vai colocar a intercalada, tá? Nessa aqui. E virada no sentido contrário. É sempre assim, tá? Se uma camada você fez virada pra cá, a abertura, a outra você vai colocar a abertura virada pro outro lado. E assim vai até a quantidade de pétalas que você quer colocar, tá bom? E aqui, ó. É uma de organza que eu fiz, tá? Olha como é que ela fica. É o mesmo procedimento, mas a organza, ela é mais armadinha. Você tinha mais caidinho, né? Dessa diferença aqui, ó. De uma pra outra, tá? O mesmo procedimento. Aí eu fiz esse acabamento aqui, que você pode também tá fazendo aqui na vermelha. Com o strass. Eu usei duas pérolas aqui. Uma de quatro minutos, uma de cinco. Tá? Você pode tá fazendo esse mesmo procedimento. E você pode tá usando esse acabamento assim, ó. Aqui eu coloquei uma pérola com o strass de corrente em volta, tá? Você pode tá fazendo assim também, ó. Aí o acabamento fica por conta de vocês, né? Como vocês gostam. Esse acabamento eu já ensinei aqui no canal. Esse da florzinha branca. E a florzinha, gente, eu não dou o acabamento aqui agora do feltro, tá? Igual eu falei pra pegar o feltro aqui, ó. Só pra vocês saberem que vai precisar depois. Mas quem querer pode tá colando o feltro aqui. Eu não gosto porque eu usando o feltro aqui, quando eu vou aplicar, né? Dependendo se eu aplicar no biquinho de pato, eu não só colo. Aí eu vou ter que colocar uma outra camada de feltro. Aí eu aprendi com a minha amiga Eliana, da Laços e Arcos da Lilica. Que ela deixa assim. Aí eu tô fazendo as minhas assim agora. E na hora de eu ver onde que eu vou aplicar, tipo, eu vou aplicar no biquinho de pato. Eu venho, pego, faço o cortezinho aqui, né? No feltro. Venho cá e dou um picotinho aqui, um picotinho aqui. E coloco o biquinho de pato. Encaixo ele aqui. Assim, ó. Depois vem e coloca assim. Aí ele não vai ficar duas camadas de feltro. Não vai ficar aquela coisa muito grosseira. Tá bom? Aí esse molde, gente, foi o mesmo que fiz com a latinha de alumínio. Eu vou deixar na descrição. Aqui o meu tem 5cm, mas aí você vai imprimir do tamanho que você preferir, tá? Menor ou maior. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida, é só deixar na descrição do vídeo que eu vou te responder, tá? E se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário pra mim. Um beijo, gente. Fique com Deus e até mais.